E aí galera, bom? Aqui quem me fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e desta vez, como sempre, mais um vídeo com o Facecam E bom, isso aqui eu estou trazendo pra vocês um, digamos que talvez uma nova série, mas essa aqui é diferente, cara, porque eu estava andando pesquisando vários e vários tipos de servidores diferentes E eu achei um de Pokémon muito, mas muito maneiro mesmo Eu vou estar deixando aí na descrição também pra vocês o que eu achei interessante nisso Nesse aqui, tem aqui, como vocês podem ver aqui na Rotbar, tem aqui região 2, Kanto, Jotô, Ilha, né, Island, tem a Mr. Dungeon, tem a região 1, região 3 e Pixon Tower O que eu achei legal é que, tipo, tem esses modos aqui, então tem muita coisa pra eu fazer diferente que no outro servidor que eu tinha de Pokémon Online No outro, eu não tinha muito o que fazer porque era um servidor legal, era um servidor bacana, mas porém não tinha tanta coisa pra eu estar fazendo nele Porque, tipo, era meio que o mesmo Aqui, então, tem bastante modo pra eu estar jogando E o que que eu vou começar? Eu vou começar pelo Jotô, que é um diferente, tipo, o Kanto, o Kanto é a primeira temporada Ali onde tem ali o Charmander, o Bubassar e o Squanto Então a galera já tá cansada desse Então eu vou começar pelo Jotô O Jotô, onde tem o Totterdark, tem o Totterdark, tem a Chicorita e tem o Torte Basicamente são esses que tem Meu Deus, assim que eu já começo, tudo bugado Não, não Bugou O que eu faço quando buga? A gente chora Basicamente Meu Deus do... Meu pai amado Eu buguei Vamos ter que dar aqui, ó Barris pau Aí Desbugou Beleza, ó Se bugar, a gente já sabe o que deve fazer Mas basicamente é isso É... Eu vou estar deixando aí na descrição O site Onde vai lá vai ter o IP E o download do modpack Eu não sei se isso aqui funciona pra conta pirata Então eu... Não dou essa certeza Provavelmente é só pra original Deixa eu tirar esse... Esse óculos aqui Beleza Meu olho tá um pouco vermelho Eu sei Mas é pra eu dormir Tô com sono E é basicamente isso Mas nós não podemos ficar sem vídeo Não é mesmo? E fora que eu estava muito ansioso pra gravar isso aqui E como funciona isso aqui? Como é o Jotô Então tem a historinha do Jotô por trás Isso é muito legal Porque o meu objetivo vai ser o seguinte O meu objetivo É estar zerando esses minigames Seria ganhando de todos os treinadores Correto? Ganhando de todos eles Uh... E aí, tio Bão? Então, ganhando de todos eles O que acontece? Ganhando de todos eles Eu passo pra uma outra liga Eu vou, suponho, vou pro canto Vamos supor Aí lá eu tento também ganhar de todos Aí depois eu vou pra Mr. Dungeon Depois eu vou pra ilha Depois... Entendeu? Eu vou completando por etapa Mas isso vai depender de vocês E também, galera Não deixe de entrar no servidor E rebentar Mostrar o poder dos brasileiros Em servidor gringo Porque quem sabe Esse aqui é um servidor gringo de Pokémon Então vamos mostrar a nossa habilidade Vamos duelar com todos os gringos Que aparecem aí, mano Vamos botar terror nisso aqui Então vamos lá Vamos escolher um Pokémon É... O Totoday é um Pokémon Eu vou começar com a Chicorita Eu quero Chicorita Chicorita, eu quero você aí Chicorita Aqui Chicorita, eu escolho você Eu gosto muito da Chicorita É um dos Pokémon que eu gosto bastante Quando ela vira Bayleaf É muito legal Tipo, eu particularmente gosto muito Pelo simples fato De ela ter tipo Bayleaf não Desculpa Megane Bayleaf é a segunda evolução dela É... Porque é diferente Tipo, ela tem muito poder Escasso Ela tem um negócio de recuperar vida Tem... Ela é muito forte em si E eu quero ficar aqui ainda, hein Eu quero ficar aqui, ó Como o bão do bão do bão Então vamos... 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 É isso aí E é... Eu quero também trazer esse tipo de vídeo assim, galera Com um facecam Então comenta aí se você prefere vídeo desse jeito aqui Mas chega de enrolação E bora ver como é que se lança aqui Porque eu realmente não sei Eu não sei se é igual o Jotô mesmo Se eu vou seguir... Ah, não Ó, sim Tem todos os rival aqui, ó Ih, rapaz Ó, tem o primeiro ginásio Que é tipo voador Ah, moleque O negócio aqui parece ser bom, hein Roto 29 Nossa, já gostei Já gostei disso aqui, mano Na moral Vai ser muito da hora Pelo fato De ser diferente Porque, tipo Nós temos um objetivo E antes nós não tínhamos um objetivo Claro assim como esse Entende? Entende o que eu quero dizer? Então, mano Chapuleto isso aí, mano Vamos... Entra nesse servidor aqui, mano Vamos se unir Vamos se unir todos os BR Vamos se unir nisso aqui, mano Lembrando que eu tô jogando Um servidor Jotô Eu tô no Jotô, beleza? Então, ó Lembrando, na descrição vai estar o link aí E se alguém perguntar Só manda assim, ó Foi Skyzinho que... Tá arrebentando a boca do balão Ih, é Aí já upamos o level 6, mano Já estamos no level 6 aqui, ó Pistolão Já vim aqui Nossa, um... 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 Vem cá, fio Vem cá, fio Vou arrebentar você Nossa, né? Já tem um Razor Leip Beleza Não vai dar tanto dano Porque é um Pokémon voador Ou então o Take vai dar mais dano Basicamente isso Nossa, Bay Leaf É muito bom você começar com um Pokémon Planta Pokémon Planta é muito bom no começo, sério É muito bom É... Deixa eu ver aqui Nossa Senhora Meu pai Caiu... Caiu... Caiu tudo aqui Nossa Nossa, meu pai Isso que tá acontecendo Tá acontecendo aqui Voltou Voltou Não sei o que aconteceu aqui Mas arrebentou tudo Enfim Você é um treinador? Você é um treinador, fio Você é o que, fio Você é o que, fio Ah tá Não, não, não Tudo bem Desculpa, perdão Todos erram Vou dar um Take aqui Já vou matar isso aqui, né No... 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 No boladão Acho que vou recuperar a vida do meu Pokémon Porque eu tô com preguiça de voltar lá Pra recuperar a vida dela Então eu venho aqui, ó Pão Beleza Recuperamos a vida dela 24 Nossa, eu achei Eu jurava que era Shiny Quando eu vi o jogo Eu falei Meu Deus, eu chorei Chorei, chorei Isso aqui é treinador? Não Não é treinador Não, nós tem que, tipo Na verdade Ir matando tudo, né Não pode deixar nada pra trás não Porque, tipo É tudo XP E não vai pegar nível 8 Nossa Isso aqui deu um tapa forte agora, hein Mas rebento mais ainda Vamos aqui nesse aqui Nível 8 já, mano Negócio aqui não é rápido mesmo Não é bala Tensa não Ah, Rodehouse Tá me encarando? Tá me encarando? Aí lembrando, galera Só pra quem perguntar Tipo Sempre perguntam Qual versão que é É 1.8.9 Mano Vai tá na descrição aí Eu vou repetir a última vez Tá na descrição aí Então vê lá Porque lá no site Explica tudo Como instalar essas coisas Basicamente isso É... Então chega de conversa Basicamente é isso aí E aqui no livrinho Tem várias coisas Perguntando Fala aqui, ó Bem-vindo ao mundo Pokémon Meu nome é Professor Carvalho É... Essa... É tipo A Liga Jotô... Não é Liga Jotô É Liga Jotô É... Aqui tem várias criaturas Diferente É... Tipo de criaturas De Pokémon Eu tô só A gente Aqui os humanos São livres Para fazer amizade Com Pokémon Píxelmon Píxelmon E... É que tá meio... Sabe como é o problema? Sabe como você entende Que isso na ingressão Mas não sabe Como traduzir De um jeito correto E aqui você não... Não tem tempo Para jogar E... Se eu já estou preparado Então começa a nossa aventura E até mais tarde Basicamente isso Quem quiser ler aí Só pausa o trem e lê Você quer um treinador? E aí, Tion? Quer vir pro duelo com o Skyzinho? Vem pro duelo, maluco Vem pro duelo, maluco Rebenta ele, rebenta, rebenta Ih, não quer vir pro dela não É que na verdade tem esse trem mesmo Ali Ali eu não sei o que é Vamos ver o que é ali Eu tô curioso, porque é tudo novo, mano É tudo novo, muito maneiro isso, cara Muito maneiro mesmo Cara, isso aqui vai ser muito legal, mano Vai ser muito legal mesmo Então, tipo, aqui tem que ser na raça mesmo, mano Tem que ser na raça Aqui o negócio vai ser louco, tio Isso aqui não é um negócio de passar a bike lá Que legal, meu Que maneiro Só que eu acho que eu não devia... É, esse caminho Digamos que esse caminho aqui não é o correto E aí, Geodude, bom? Digamos que esse aqui não é o caminho correto O caminho correto é pra lá mesmo Beleza É, porque aqui nós tem que ser o caminho e tal Vai ter o primeiro ginásio, o segundo ginásio São o ginásio E quando já não sei o que acontece Não sei se... Ah, não Nós indo na liga Na última liga Aí ganhando, né Já pode passar por outro Nossa, mano Curti, hein Vocês curtir? Vocês curtir? Já arrebenta o like, então Nesse trem aí, mano Porque eu tô louco, tio Ou Não deixa deixar o like aí, não, mano Isso aqui vai ser muito, muito da hora mesmo, mano Tô, tô... Nossa senhora Tô louco isso aqui, mano Isso aqui, mano Acho que eu... Dependendo de vocês, cara Eu posso estar aqui diário, hein Posso estar aqui diário Diário Todos os dias Todos os dias E o servidor vai cair em 30 segundos 20 segundos Gente, eu tô... Eu tô gravando Eu tava gravando, tio Vai fazer isso comigo mesmo? Vai fazer isso comigo mesmo? Ih, rapaz Ih, vai cair mesmo Vai cair mesmo É, rapaz Pelo jeito O trem vai cair mesmo Vamos Bom, enfim, galerinha O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Fundo do coração O vídeo ficou meio curto Eu sei que ficou Mas isso aqui é praticamente um teste Que eu quero fazer pra vocês Se vocês querem Ou não Que eu traga uma série desse tipo aqui No servidor multiplayer Essa aqui sim Vai ser uma série Fixa Pelo fato que tem muita, muita coisa Que dá pra nós estar fazendo Então eu também quero a ajuda de vocês Aí da telinha O que que eu posso estar fazendo Se vocês querem que eu faça outra liga Não querem que eu fique na JOTO Querem que eu fique na Liga Não sei Vocês escolhem E também não deixa de entrar aqui Também não deixa de comentar aí Comenta aí embaixo aí O que que vocês querem que eu faça isso aqui Tipo Basicamente É simples Vai ser um objetivo muito fácil De ser feito Nosso objetivo é o seguinte Ganhar Dos oito treinadores Doito chefes de ginásio Nesse caso Líder de ginásio Sendo os dois líderes de ginásio Na verpa liga final Ganhando Completando Aí nós pode ir pra outra missão O que vocês acham Gostaram dessa ideia E lógico Utilizando a face gun também Já que vocês estão gostando muito De vídeo assim Mas é isso aí Do futebol coração Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Que deve estar fazendo O skyzinho vai nessa Porque eu estou cansadão E é isso aí Os caras se gostaram desse vídeo Desculpem qualquer coisa O vídeo pode ficar meio estranho Mas é isso aí O skyzinho vai nessa Falou E Boa Tchau.